Pousada Águas do Piruí, a rusticidade aconchegante de frente para a praia, né Danilo? Isso mesmo, ficamos localizados aqui na praia do Piruí, perto das piscinas naturais, contamos com infraestrutura completa, serviço de bar, restaurante, cardápio variado, piscina de adulto e criança, estacionamento, suítes com vista para o mar. Estamos esperando vocês aí. Isso aí, quer viajar? É com a gente aqui no Banco de Turistas.